Olá, estamos iniciando mais um Retrato Público. Hoje vamos entrevistar o vereador Alexandre Pinzon Vargas do Republicanos, vereador este, reeleito no último pleito municipal com 2.686 votos. Dos vereadores eleitos, o vereador Alexandre Vargas foi o parlamentar mais votado. Vereador, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, Matheus, é um prazer estar aqui com vocês novamente. Vereador, como a gente disse na introdução do programa, né, dos vereadores eleitos, o senhor foi o vereador mais votado, e no pleito geral o senhor foi o segundo mais votado. É uma responsabilidade retornar para essa casa com esse número de votos, né? Com certeza, Matheus, e a todos que estão nos assistindo ao ar pela TV Câmara, né, pelo Facebook. É responsabilidade muito grande porque aumentamos a nossa votação de 2016, né, foi eu e o vereador Bolinha, os únicos dois parlamentares que se reelegeram e que aumentaram a votação. Então, não foi muito aumento da votação, mas pela pandemia, pelo número de candidatos, a vereador, que foi 340, né, nessa vez, na outra vez foi 150, ou seja, dobrou, mais que dobrou o número de candidatos, dessa vez, com certeza a responsabilidade é muito grande. E esse dobrar o número de candidatos, é, tem relação direta com a, com não ser mais permitido a coligação na proporcional, aí os partidos têm que colocar mais candidatos, mais ou menos isso? Exatamente, para as pessoas entenderem, Matheus, não existe mais coligação entre partidos, então cada partido tem que colocar os seus próprios candidatos só do partido. No caso, o Republicanos, eu como presidente municipal dos Republicanos, trabalhei durante os quatro anos, né, e colocamos 32 candidatos, né, 30 homens, 32 homens, desculpa, 22 homens e 10 mulheres. Vereador, na sua opinião, por que que a população, né, chancelou mais uma vez o seu mandato, né, o seu retorno ao parlamento, ou digamos a sua permanência no parlamento, que o senhor já era vereador na última legislatura, e com esse número expressivo de votos? Olha, Matheus, eu sou uma pessoa, assim, que quem me conhece um pouco sabe que eu não paro de trabalhar, né, eu trabalho direto no meu celular ali, se tu entrar no Facebook, já está o WhatsApp ali, a pessoa entra no Facebook, né, hoje nós estamos com mais de 81 mil seguidores no Facebook, então a pessoa já clica, vai direto para o teu WhatsApp e manda mensagem para ti, então a pessoa, eu sempre tentando resolver alguma coisa, ajudando o bairro, ajudando a questão de água, ajudando de luz, ajudando de infraestrutura, né, sempre como a gente estava conversando do IP, os servidores, eu sempre correndo atrás do IP, muitas viagens para Porto Alegre, muitas viagens para Brasília, e todas nós colocando nas redes sociais, isso que é importante, as pessoas saberem o que tu está fazendo, né, então graças a Deus, cada pessoa que vem e conversa comigo, ela sempre fala, vale, Xander, votei em ti porque eu sei que tu trabalhou os quatro anos, tu não trabalhou só o último ano, tu não se escondia, tu tinha posição, né, inclusive aqui nos projetos aqui da casa também, teve a questão do auxílio emergencial, né, Matheus, que a gente, lá em abril, a gente começou a estudar a questão do auxílio emergencial, porque teve quase 30 dias que nós não podíamos sair da casa, né, e eu como não consigo não fazer nada, eu comecei a estudar o auxílio emergencial e comecei a fazer vídeos, lives, né, ao vivo, explicando para as pessoas a receber, a se cadastrar, a baixar o aplicativo do auxílio emergencial, a baixar o aplicativo do Caixa Tem, e até a pessoa se cadastrar e receber, então isso também fez com que a gente se tornasse um pouco mais conhecido, né, não só na cidade, que esses 81 mil seguidores eram do Brasil inteira, entendeu, eu acho que bem mais gente, muito mais gente do restante fora de Santa Maria, muito mais gente, com certeza, 80% desses 80 mil é fora de Santa Maria, e a gente foi ajudando e as pessoas foram entrando, ontem mesmo eu fiz uma live explicando uma questão do auxílio emergencial, deu 1.300 pessoas ao vivo, né, às 10 horas da noite, então é difícil isso acontecer, a gente se tornou um pouco mais conhecido na cidade e no Brasil, né, então foram vários fatores, né, Matheus, mas a principal de todos é trabalhar muito. Virador, que experiência o senhor traz do primeiro mandato para esse segundo mandato? Tipo assim, olha, eu não vou repetir isso ou então eu preciso fazer isso nesse novo mandato, que experiência o senhor traz a principal, assim? Olha, Matheus, eu não me arrependo de nada que eu fiz no primeiro mandato, nada, eu repetiria tudo de novo, tá, porque o primeiro ano a gente aprende aqui, né, Matheus, né, o primeiro ano é mais de aprendizado, mas desde o primeiro ano a gente foi viajar para Brasília, foi buscar recursos para a cidade, para vocês terem uma ideia, 2017 eu viajei para Brasília, buscamos um valor, 250 mil reais para o Ginásio Guarani Atlântico, 2018 eu viajei de novo, mais 250 mil, 2019 essa casa aqui economizou 500 mil reais, totalizando 1 milhão de reais e que mês que vem provavelmente vai começar as obras ali no Ginásio Guarani Atlântico sendo investido mais de 1 milhão de reais que a gente correu durante o tempo. Em 2019 também a gente conseguiu numa viagem para Brasília 1 milhão e 500 mil reais para Hospital Casa e Saúde, eu, vereador Bolinha, vereador Mortário, o vereador Mortário não está aqui mais na casa, né, concorreu ao vice-prefeito, mas numa viagem que nós gastamos 10 mil reais, isso que as pessoas têm que entender, com avião, com hospedagem, com alimentação, com táxi, com Uber, nós trouxemos nessa viagem que durou aproximadamente 3 ou 4 dias, 1 milhão e 500 mil reais específico para o CNPJ da Hospital Casa e Saúde, onde estavam os salários dos médicos, dos enfermeiros, enfim, 3 meses atrasados. Então assim, ó, se perguntar para mim assim, Alexandre, o que que tu se arrepende, o que que tu gostaria de ter feito no primeiro mandato, eu fiz tudo e eu não me arrependo de nada, Matheus, então, e o trabalho tem que continuar nesse sentido. Vereador, o senhor falou agora dessas idas a Brasília, né, que os vereadores costumam realizar para trazer recursos para o município, né, Porto Alegre também, nas mais diversas áreas. Muitas vezes essas idas, principalmente a Brasília, que é um gasto maior, né, muitas vezes são criticadas pela população e até pela própria imprensa. As pessoas muitas vezes dizem, ah, mas não poderia ser feito isso por telefone? Exato. O vereador falar diretamente com, por exemplo, o deputado que ele apoia, o outro deputado via telefone, é possível ou é sair de lá até todo o diferencial? É importantíssimo essa tua pergunta, Matheus. É o que eu falo para todo mundo e eu vou continuar viajando para Brasília, para Porto Alegre. Matheus, todos estão nos assistindo. Eu vou dar um exemplo aqui, alguns exemplos, mas um dos exemplos assim que chamou a atenção foi a questão do IGP aqui em Santa Maria. onde o IGP, a sede do IGP era na Floriano ali, junto com o Necrotério. Então, tu estava fazendo a tua identidade e chegava um corpo, uma pessoa que faleceu, no mesmo local. Era uma porta, tu fazia a identidade, na outra, entrava o corpo. Tu colocou os teus filhos ali. Nós fomos oito vezes para Porto Alegre. Oito vezes para a gente conseguir uma sede, que hoje é na Rua Gaspar Martins, uma casa de 250 metros quadrados, que é a da superintendência do Daia. Agora, tu imagina se a gente não fosse até lá oito vezes. Porque a gente, cada vez que a gente ia, a gente... Governador, secretário, na época era o Schirmer, que era o secretário de Segurança, que intermediou isso para a gente também, que foi quem entregou a chave aqui em Santa Maria. Os servidores choraram, os servidores do IGP choraram porque era insalubre onde eles estavam trabalhando, né? E hoje, ali na Gaspar Martins, eles têm uma casa de 250 metros quadrados só para eles. É um exemplo que eu dou. Mas o exemplo principal que as pessoas têm que entender, que tu até consegue, com o teu deputado do teu partido, 250 mil, 500 mil reais para a cidade, por telefone, por WhatsApp. Mas existem vários deputados que estão sendo visitados pelas mais de 400 municípios do estado do Rio Grande do Sul, por vereadores, por prefeito, por vice-prefeito, por secretários lá em Brasília. E que aí, poxa, ele vai ter que verificar assim, pô, eu tenho 15 milhões, que é o que o deputado federal tem para destinar. Veio aqui o Alexandre de Santa Maria e veio lá o... Mas o de Passo Fundo não veio, o pessoal me ligou. O Alexandre trouxe aqui para mim o que ele está necessitando. Por exemplo, Casa de Saúde está para fechar, porque são os salários atrasados. Surto de toxoplasmose, que uma vez nós conseguimos valores para a saúde, juntamente com o senador Lazer Martins e a Ana Amélia Lemos, que não são do meu partido. Só que eu fui lá, levei, que era o maior surto de toxoplasmose do mundo, documentado direitinho para ele, e ele olhou e disse, não, realmente, assim eu mando verba para Santa Maria. Se não for assim, por telefone, não adianta nem me mandar. Então, tem deputados, tem senadores, que eles querem escutar do vereador, do prefeito, vice-prefeito, dos secretários, do município, o que realmente é que eles querem fazer. Ah, quer fazer um BS, uma unidade de base de saúde. Mas por que você quer fazer essa unidade de base de saúde naquele bairro lá? Aí você tem que explicar, porque a população aumentou. Então, assim, não é a mesma coisa, porque você consegue com os deputados do seu partido, mas existem vários deputados que não são do seu partido, e que fizeram um voto aqui em Santa Maria, e que a gente tem que ir lá e bater na porta, assim, deputado, senador, o senhor fez 500, o senhor fez mil, o senhor fez 5 mil votos em Santa Maria. O que o senhor vai mandar de recursos, de elementos parlamentares para a nossa cidade? É muito diferente, do olho a olho, com um documento registrado, tem que tu mandar mensagem de WhatsApp, ligar ou mandar e-mail, Matheus. Vereador, seguindo nessa temática de gastos, recentemente, entrou na pauta do município, principalmente aqui do parlamento municipal, a questão das cotas, que cada vereador tem direito, que são cotas, digamos assim, legais, através de legislação, elas são um direito que cada vereador tem. Exato. Cota telefônica, cota de gasolina, cota telefônica, telefone móvel, telefone fixo, e também é postal, né, para o envio de cartas, enfim. Quero saber qual o seu posicionamento sobre as cotas. O senhor é a favor ou contra? Sou a favor da continuidade das cotas. Por quê, Matheus? Eu usei todas as cotas, a não ser no último ano, que eu abri mão do celular, abri mão da conta telefônica e abri mão da gasolina, porque eu estava em véspera de campanha e campanha, tá? Então, mas eu não sei, ó, eu comprei um celular, eu abri mão da cota do telefone celular, que é uma conta, né, que a gente tem aqui, abri mão mesmo, né, por escrito, abri mão dos dois. Tanto do telefone, do aparelho e da conta telefônica. Mas eu não explicitei isso, entendeu? E mesmo assim, fui o vereador mais votado de Santa Maria. Por quê, Matheus? Porque tu pode abrir mão de cota, tu pode abrir mão de cota de gasolina, de telefone, de selo, de tudo, mas tu tem que trabalhar. Não adianta somente tu abrir mão de tudo e tu não tá lá no bairro, lá, juntamente quando a pessoa te chamar. Quando a pessoa te chamar, tu vai ter que estar lá, vereador. Entendeu? Então, eu sou a favor, sim, de permanecer algumas rotas, né? Eu acho que telefone não é, não é, pra mim, não é tão necessário, mas a gasolina, pra mim, é necessária, porque eu vou no bairro, eu vou na vila, eu vou de noite, eu vou no distrito. Entendeu? Se o vereador não vai e trabalha dentro do gabinete, pro WhatsApp, tranquilo, não usa, mas respeita aquele que usa, e eu respeito aqueles que precisam dessas cotas para o deslocamento, entendeu? Respeito também quem quer utilizar o telefone celular, já eu não uso, como eu expliquei agora, mas eu respeito quem quer usar, porque, de repente, aquela pessoa utiliza, vai precisar utilizar ou vai dar pra um assessor, ele vai ter o seu telefone, ele vai ter mais um telefone dando pro assessor, pro assessor poder ligar, pro assessor poder deslocar até a casa da pessoa, fazer o atendimento, entendeu? Então, eu sou a favor, sim, que algumas cotas permaneçam, né? Principalmente a cota da gasolina, os outros eu acho que não é tão necessário assim, qualquer um pode ter um aparelho de celular e uma linha telefônica, mas respeito quem quer continuar. Eu acho que o principal é isso, porque eu utilizei três anos e meio essas cotas, trabalhei muito, porque a gente é muito cobrado pra população e fui o vereador mais votado, então, a população quer o quê? Que o vereador trabalhe, independente de qual ele quer que trabalhe. Vereador, uma pauta que o senhor, e não só o senhor, outros vereadores da legislatura passada, trataram bastante, que foi a questão da vinda do IP pra Santa Maria para que os servidores municipais tivessem a oportunidade de se escolherem, né? Ter um outro plano de saúde, o IP como plano de saúde, tivessem essa oportunidade de ter o IP como plano de saúde. Isso vem se arrastando há algum tempo. Como é que está essa situação hoje, vereador? Matheus, nós chegamos finalizando o processo, depois de muitos anos, anos que eu estou aqui na Câmara trabalhando em cima disso, desde 2017. E recebemos uma mensagem do secretário de gestão aqui do município, o secretário Marcos Mascaren, que está em análise nas diretorias do IP a inclusão de novas cidades. Só que, tá, e provavelmente vocês vão analisar positivamente, só que para a gente escolher o IP ou Unimed aqui, nós vamos ter que fazer uma audiência pública com os servidores. E isso, por que que demorou mais tempo as diretorias? Porque essas audiências públicas são prioridades. Não tem como tu, o prefeito, dizer, ó, vou dar o IP agora, vai ser só o IP. Não vai ser mais o Unimed. O exemplo que eu dou, né? Ele vai ter que reunir em algum lugar os servidores. Como nós somos mais de 4 mil servidores, tem que ser um ginásio, no mínimo. E o período de pandemias complica também. No período de pandemias não tem como tu reunir. Então, nós vamos continuar viajando para Porto Alegre, conversando com o presidente do IP, né? E pressionando para que essas diretorias aprovem logo essa questão de novas cidades serem incluídas no IP. Só que tem essa questão. Enquanto não terminar a pandemia, Matheus, não tem como a gente fazer uma reunião com os servidores e expor para eles o cálculo que vai ser, porque tem uma porcentagem, né? Que é diferente do Estado, é muito maior que a do Estado. Se não me engano, o cálculo ficou entre 13% do salário, né? Dos servidores. E muitos de esses servidores me perguntam, realmente, essa pergunta, sabe, Matheus? E isso que eu tenho falado para eles, gente, nós estamos no meio da pandemia agora. Ah, mas vem vários anos, mas quando a gente chegou na finalização do processo, vem a pandemia e a gente não tem como reunir os servidores para explicar a situação. porque também tem servidores que querem ficar com outro plano. Então, nós vamos ter que achar um meio termo, né? E conversar com os dois planos para tomar a melhor decisão. É uma situação parecida que também, é uma pergunta que eu estou fazendo para o senhor, que se vivencia na questão da licitação do transporte público também, né? Exatamente. O governo acho que vai prorrogar por mais três meses ou já prorrogou por conta porque parece que a explicação é que não consegue fazer uma audiência pública e tem que ter uma audiência pública com a população para avançar essa questão. É mais ou menos parecido. É mais ou menos isso, né, Matheus? Porque tu imagina como é que tu vai fazer uma licitação sem audiência pública. O público tem que estar presente. E onde é que tu vai fazer uma audiência pública em Santa Maria com pandemia ou sem pandemia? Tinha que ser num ginásio, tipo o Farrezão, ou um espaço grande, tipo lá na Universidade Federal de Santa Maria, né, que é um local climatizado, né, que cabe em mil pessoas, mas mesmo assim não pode ser na pandemia. Tem que pelo menos dar uma guardada nessa pandemia. Então, por isso que a prefeitura, eu vejo que a prefeitura está adiando essa licitação do transporte público por causa também da pandemia. Vereador, quais as comissões que o senhor vai atuar nesse ano de 2021? A Comissão de Constituição de Justiça, CCJ, e a Políticas Públicas. O senhor vai presidir alguma ou não? Não, não, não quis presidir nenhuma do senhor. Será só membro? Só membro. O ano passado o senhor presidiu a... Políticas Públicas. De Políticas Públicas, né? Como foi essa experiência, né? A Comissão de Políticas Públicas, as comissões permanentes, para as pessoas entenderem, são comissões fora do horário das sessões. Políticas Públicas, saúde, condição de justiça, direitos humanos e outras, são sete. e o vereador é obrigado a participar, né, Matheus, de duas comissões permanentes todas as semanas. E essas comissões que eu estou, a Políticas Públicas, que eu estou novamente, né, este ano, é uma das comissões também importantíssimas, porque trazem todos os problemas da cidade, né, a população traz e a gente faz a intermediação juntamente com a Prefeitura. Por exemplo, você está com um problema de água lá na sua região, a gente chama a Corsã, o superintendente da Corsã, o responsável, vem até a comissão juntamente com a pessoa que está se sentindo lesada, né, e assim com todos os órgãos públicos, né, que a gente possa chamar, DAR, DENIT, Prefeitura, representantes desses órgãos públicos. E a CCJ, que eu estou novamente, que eu estava também ano passado, a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, é onde passa todos os projetos dos vereadores e da Prefeitura que nós temos que analisar, dar, aparecer e votar esses projetos antes de ir para a votação no plenário. Votar a constitucionalidade, não o mérito, né? Isso, a constitucionalidade. E a Comissão de Políticas Públicas é uma das comissões que me parece, assim, que mais recebe a população. Exatamente. Até por tratar dessas questões de infraestrutura, água, luz, trans, né, é uma comissão que, seguidamente recebe convidados aqui à Câmara. Muitos convidados, muitas reivindicações, né, e a gente atende e faz, como eu falei, a intermediação entre a população e entre os órgãos responsáveis. vereador, o ano passado, o senhor foi líder da bancada e era só o senhor, né? Só eu, é. Agora, a bancada aumentou, são dois vereadores, né? O senhor e o vereador delegado Getúlio. Isso. Como é que é? Do ponto de vista de decisão, assim, é melhor ter alguém com quem compartilhar ou às vezes... Eu acho melhor, Matheus, porque, assim, o delegado Getúlio é uma pessoa com mais de 30 anos de experiência, né, como delegado da Polícia Federal. Então, é um... É um homem vivido, é um homem que já passou várias experiências, tem mais experiência devida que eu, foi amigo do meu pai, conheceu o meu pai, né? Então, pra mim, foi muito importante o delegado Getúlio se eleger juntamente comigo no Republicanos, porque eu tenho certeza que... Ele fala aqui pra mim que vai aprender comigo, eu já tô mais tempo aqui, né? Eu tenho certeza que eu vou aprender muito mais com ele do que ele comigo, porque quando ele pegar o feeling da coisa aqui na Câmara, com certeza ele vai deslanchar, porque é uma pessoa do bem, extremamente competente e também com experiência devida muito grande. Outra responsabilidade que o senhor tem esse ano é a... Compor a mesa diretora como primeiro secretário, né? O senhor é o primeiro secretário da mesa diretora. Isso. É um desafio, é... ou tranquilo pro senhor? Pra mim é tranquilo, né, Matheus? Porque eu já fui presidente de 2018, já fui secretário, né? Um ano também, vai ser o segundo ano que eu vou ser secretário da mesa. É claro que tu se envolve mais, né? Participando da mesa, porque tu tem reuniões da mesa diretora, nós tivemos uma na segunda-feira às 11 horas da manhã aqui, se estendeu bastante, vários assuntos importantes da cidade e também aqui da casa, né? Tu se envolve mais, né? Mas é bom porque tu tá sabendo do que tá acontecendo na casa, na cidade, em tudo. E claro que o secretário da mesa é aquele que senta ali e que lê todo o boletim, né? Lê tudo que tá na ordem do dia. Muitas vezes é bem cansativo porque tu tem que ler bastante, mas faz parte, eu gosto, já gostei dessa experiência e vou... já estou adaptado, né? A esse cargo. O senhor falou que presidiu, lembrou, né? Que presidiu o Poder Legislativo em 2018. Sim. Depois do vereador ser presidente, tudo que... todos os outros cargos que vêm é tranquilo? É tranquilo. Matheus, depois de tu ser presidente da casa, tu assume qualquer cargo que preside qualquer comissão, tu pode participar da mesa, porque assim, é diferente tu ser presidente porque o presidente que, no caso desse ano, são 27 milhões, né? que o Coronel Vargas vai ter que administrar aqui na casa. É diferente porque tudo tu assina, tu assina os contratos, tu assina a admissão, tu assina o documento, tu assina problemas, tu assina questões de ordem advocatícia, que a Câmara está respondendo, enfim, tu vai no Tribunal de Contas, então tu pega uma experiência, uma bagagem muito grande, né? E que eu tenho certeza que os outros presidentes também já pegaram. Então, fica mais tranquilo, assim, porque tu já sabe a organização da casa, o organograma da casa, todas as diretorias, todos os locais, né? Onde tu pode enviar algum documento para ti ser respondido, então, fica mais tranquilo. Vereador, na eleição para a presidência da Câmara, que ocorreu no dia 1º de janeiro desse ano, o seu partido, né? E outros partidos comporam, né? Numa candidatura que acabou sendo derrotada, juntamente com os vereadores da base aliada do governo. Sim. Queria perguntar, assim, e já perguntei para vereadores de outro partido. Sim. O seu partido e o senhor, a sua bancada, vão ser situação ou vão ser oposição nessa legislatura? Nós estamos conversando, sim, com o prefeito, viu, Matheus? Nós já tivemos duas conversas com o prefeito, né? Eu tenho uma postura de cobrar muito, né? a prefeitura, né? E eles sabem disso, né? E o meu trabalho é fiscalizar, o meu trabalho é cobrar e eu vou continuar fazendo isso. Mas nós tivemos questões de ideologia e questões, principalmente no último ano, que o prefeito nos escutou, né? E também, por isso que nós abrimos o diálogo com a prefeitura, poderemos ser, sim, da base do governo, como poderemos ficar na neutralidade. Eu e o delegado Getúlio vamos decidir isso juntos. Eu não decido sozinho, né? Claro. Além disso, tem um partido por trás de mim, eu conversei com vários candidatos do nosso partido sobre isso, liguei para vários candidatos que concorreram junto comigo, me ajudaram a me eleger e eles entendem também que seria importante nós participarmos do governo, né? Mas a última decisão seria minha e do delegado Getúlio. O senhor falou em ideologia agora e é uma coisa muito importante, né? Sim. A ideologia move, as pessoas movem, os partidos, né? Do ponto de vista ideológico, como o vereador Alexandre Vargas se coloca no ponto de vista ideológico? Como o senhor se considera? Eu me considero um vereador da família, dos bons princípios. Sempre vou defender aqui a questão da família. Projetos contra a família, eu vou ir contra. isso aí eu acho que já é uma coisa bem explícita, né? Que nós tivemos um projeto polêmico no ano passado onde nós debatemos isso com respeito, sempre respeitando as pessoas. Não foi recíproco porque as pessoas não me respeitaram, gritavam o meu nome, colocaram coisas no meu Facebook, me xingando. Eu nunca xinguei ninguém, mas a minha opinião é bem clara. e tudo que for contrário à questão da família, à questão familiar, né? Eu vou ir contra, né? Claro que se for alguma questão que não vai atingir a minha ideologia, né? A minha postura poderá ser diferente. Vereador, o senhor protocolou no início desse ano um requerimento para a criação de uma comissão especial para tratar da regularização fundiária da Chaminé, que é uma localidade, se não me engano, ali no Paço da Areia, né? Exatamente, à esquerda, né? Por que se fez necessária a criação dessa comissão especial para acompanhar esse tema? Porque assim, Matheus, a gente fez essa comissão especial ano passado, se eu não me engano, também aqui na gare da versão férrea. E nós chegando, as pessoas vieram até aqui à Câmara, muita gente em dúvida da veracidade da contratação de uma empresa, né? E como é que estava? Nós chamamos a prefeitura, chamamos a empresa, chamamos a procuradoria do município e tiramos as dúvidas de toda a população. Porque as pessoas ficam com dúvida, mas será que eu faço a regularização realmente? Será que essa empresa é séria? Então, nós chamamos a prefeitura e a prefeitura deu o norte para as pessoas. É o que nós vamos fazer também lá na Chaminé. Nós protocolamos pedindo isso, para nós alinharmos o melhor para a sociedade e também para a prefeitura. quais temáticas, além do que o senhor já abordou nessa entrevista, que temáticas o senhor gostaria de trabalhar esse ano, além dessa criação de uma comissão especial? O senhor já tem algum projeto alinhavado? O senhor pretende protocolar daqui a pouco algum projeto? Nós estamos estudando cinco ou seis projetos. Eu, o Júlio, meu chefe de gabinete, estamos estudando ali. Porque não adianta você fazer só projeto, né, Matheus? Que fique um projeto inócuo, que a gente ama, que não seja colocado em prática, né? Então, nós estamos estudando, já tem cinco ou seis projetos que nós pensamos em protocolar sim. E quando a gente resolver protocolar, a sociedade santamarense vai ficar sabendo. Tá certo. Vereador, estamos chegando ao final do nosso programa, mas colocamos à disposição essa reta final para o senhor informar, para o telespectador que nos acompanha, os canais, as redes sociais. O senhor que é bastante ativo nas redes sociais, os canais, que o senhor mandato disponibiliza para esse contato direto com a população, o telefone do gabinete, o gabinete, enfim. Eu, o vereador Alexandre Vargas, né, que vocês estão olhando de máscara aqui, muita gente não reconhece a gente, a gente se coloca à disposição novamente para os próximos quatro anos. O meu gabinete, o gabinete 11, aqui na Câmara. O telefone é 3222-7280 e o meu WhatsApp é 992-18-9910. No Facebook, Alexandre Pinzon Vargas, na minha página também, Alexandre Pinzon Vargas. E quem curtir a minha página ali, Matheus, já tem o WhatsApp direto, tu clica no WhatsApp, já vai direto para o meu WhatsApp particular, profissional, que é o mesmo, que é o 992-18-9910. Também a gente tem a página do Instagram, né, que é o mesmo nome, e a gente fica à disposição da população para esses próximos quatro anos para continuar trabalhando e trazendo desenvolvimento, renda para a nossa cidade e também trazendo recursos para a nossa cidade e aprovando as leis aqui. Tudo que for bom para a cidade, nós vamos aprovar. Tudo que for ruim para a cidade, nós vamos votar contra. Mas sempre pensando no coletivo, no bem da cidade, independente de qual prefeito seria eu ia ter essa postura. Vereador, mais uma vez, muito obrigado. Sucesso nesse seu novo mandato. Também gostaríamos de agradecer à população, à audiência por terem nos acompanhado até esse momento e a toda a equipe da TV Câmara pelo trabalho construído de forma coletiva. Muito obrigado e até o próximo Retrato Público. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.